Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês. Espero que estejam bem. Vamos começar a nossa aula, nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química A, facultando o seu aluno, o seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressão ou manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Muito bem, meus jovens. Esta é uma aula meio sui generis, por conta do próprio título, que se trata de ciclos termoginâmicos reais. A ideia aqui é mostrar que o mundo não se... o mundo não se... vamos dizer assim, não se liga somente às coisas ideais. Nós já vimos isso desde a aula passada com o tratamento de entropia. E nós temos uma limitação grande em se tratando de processos termodinâmicos, que é justamente o efeito da sua irreversibilidade. Então, nós já sabemos que, naturalmente, as reações e os processos da natureza são todos irreversíveis. E é isso que nós vamos discutir hoje por esse título de ciclos termodinâmicos reais. Então, na aula passada, nós falamos sobre o ciclo de Carnot, falamos sobre a eficiência de máquinas térmicas, falamos sobre a segunda lei da termodinâmica. Nós vamos ver aqui outras definições, outros enunciados, melhor dizendo, da segunda lei ao longo da aula. Também, nós falamos sobre a desigualdade de classes da irreversibilidade dos sistemas e também nós tratamos sobre o que seria entropia. Muito bem. Nós vimos... nós vimos que... na aula passada, a consequência da desigualdade de classes que é justamente a entropia, Então, o que nós vimos, afinal? Nós vimos que um determinado sistema pode sofrer um processo reversível e irreversível e aí nós definimos aquela grandeza termodinâmica chamada de entropia, delta S ou T S em termos diferenciais, como sendo a razão entre a quantidade de calor reversível pela temperatura. Então, nós já falamos na aula passada que esse é um termo intangível, não existe um entropiômetro, mas sim existe um calorímetro que consegue medir a quantidade de calor de um sistema via entalpia. Então, o que é que nós temos dentro da desigualdade de clausos é que a entropia dos sistemas sempre tendem à irreversibilidade, quer dizer, os sistemas reais não tendem a retornar a seu estado inicial. Portanto, vamos aqui verificar como seria a aplicação da entropia em termos reversíveis, como seria a entropia dentro de um ciclo de Carnot. Então, vamos novamente pensar no ciclo de Carnot, nos processos de compressão e expansão adiabáticos e isotérmicos, que é a seguinte. Nós já vimos na aula passada que o processo 1 para 2 é uma expansão isotérmica, portanto, o calor do processo está associado ao trabalho realizado na expansão do gás. Portanto, em RT, Ln de V2 sobre V1. Portanto, se a variação de entropia corresponde à razão entre o calor e a temperatura, portanto, pela definição de entropia, quem é Q? É o produto TΔS. Quando ele substitui essa quantidade dentro da expressão que relaciona calor e trabalho, nós temos o quê? nRT Ln de V2 sobre V1 igual a TΔS. E, finalmente, nós temos que a variação de entropia do sistema depende de nR Ln de V2 sobre V1, ou seja, da expansão do gás. Se no sentido 2 e 3 temos uma expansão adiabática, nós temos que o calor se anula, consequentemente, nós temos que a variação de entropia também anula, portanto, nós não temos aqui variações entrópicas no sistema. Portanto, o trabalho corresponde à variação de energia interna. E, no processo seguinte, 3 a 4, nós temos a compressão isotérmica, praticamente temos a mesma expressão, ΔS igual a nR, além de V4 sobre V3, mas aqui é preciso observar que nós temos um processo de compressão. Portanto, a entropia aqui será envolvida em relação à compressão. E aqui eu estou vendo que tem alguma coisa esquisita. Na verdade, esse ΔS aqui tem um sinal negativo do trabalho, e como nós temos o negativo no logaritmo, a gente pode inverter. Então, seria V1, ou melhor, vamos manter a V2 sobre V1, então, seria menos isso daqui. Vou dar mais para cá uma coisinha. Aí. Aqui também seria menos. Ou você pode colocar menos, ou você pode inverter o logaritmando, que também significa a mesma coisa. E quando nós temos o sentido 4 a 1, nós temos a compressão diabática, que é exatamente o mesmo processo que vimos em 2 e 3. Ou seja, o calor se anula, a varécia de entropia é 0, e a energia interna corresponde ao trabalho de compressão diabática. Então, se por um lado podemos observar como o gás se comporta em um diagrama P versus V, também podemos correlacionar outras grandezas a partir da entropia. Então, quais são as quantidades que não são comuns no diagrama ST? É justamente o diagrama em que nós temos a temperatura do sistema versus a entropia que é gerada. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui TH e TC, que na verdade se trata da temperatura da fonte, ou seja, da fonte que vai fornecer o calor, e TC é a temperatura do... Eu falei o que eu chamei na aula passada? Isso aqui foi do reservatório, né? Quer dizer... Quer dizer, vai ser a situação, vai ser a região do motor de menor temperatura em relação à fonte e que vai fazer o gradiente de temperatura para que o calor exista nesse intervalo. Muito bem. Então, de A para B nós temos o processo isotérmico. Então, daqui para cá AB é isotérmico. Eu observo aqui que a temperatura não muda, portanto, aqui é justamente o processo de isotermia, né? Então, isotérmico. Então, a gente vê que o trabalho é igual a menos MRLN de V2 sobre V1. Trabalho não, né? Delta S. De B para C nós temos o processo adiabático. Quer dizer, a entropia nesse ponto é constante, portanto, a variação de entropia é nula. Aqui nós temos mais um processo isotérmico e aqui nós temos finalmente um processo adiabático. Então, aqui é outro processo adiabático. Então, podemos resumir todo o sistema ST num diagrama de Carnot utilizando o diagrama do tipo TS ou ST também você vai ter a inversão dos eixos e também vai dar o mesmo resultado. Então, vamos observar como seria dentro do sistema de Carnot a situação na qual temos variação de entropia. Então, vocês podem perceber que nesse momento nós estamos na situação em que a isoterma vai ser operada em altas temperaturas. portanto, nós vimos que no sistema isotérmico a temperatura se mantém constante, mas nós temos que na região de alta temperatura nós temos justamente a variação de entropia causada pelo trabalho gerado pela expansão isotérmica. então, o que vai acontecer a entropia em A vocês podem perceber é menor do que a entropia em outros pontos porque você vai haver nesse momento ao final da expansão você vai ter justamente essa situação em que nesse momento nós temos a expansão do sistema e quando nós temos uma expansão de sistema normalmente nós temos um aumento de entropia. basta vocês perceberem que delta S é igual a menos LN aliás menos NR LN de V2 sobre V1 então, nós temos aqui uma variação de volume que também causa uma variação de entropia então, nós vimos que nós vamos ver adiante com mais detalhes que essa variação de entropia também está associada aos processos termodinâmicos então, quando nós temos uma expansão nós temos um aumento de entropia mas, como todo sistema ele possui uma quantidade de entropia máxima quer dizer uma quantidade de entropia em que o sistema pode atingir então, o máximo que ele pode atingir é justamente quando ele atinge o volume máximo e a partir daqui nós temos o início do processo adiabático porque nesse momento não há calor sendo transmitido à vizinhança para o sistema e a partir daqui nós temos processo de compressão isotérmica em que como vocês podem perceber o volume é maior e aí nós vamos no sentido de diminuir a entropia do sistema havendo a compressão havendo a compressão para o estado final em seguida volta para o estado inicial e recomeça todo o ciclo e aí como vocês podem perceber nós temos aí uma relação bem profunda entre os processos de compressão e expansão e isso também está relacionado com a variação de entropia do sistema então até o momento dúvidas perguntas alguma coisa que vocês gostaram de perguntar por favor fique à vontade o Carnot é de mil mil oitocentos e lá vai fumaça no início do século XIX tem bastante bom mais alguma coisa gente oi na verdade são as duas coisas como nós temos aqui tanto processos isotermos como diabáticos então a ideia aqui era correlacionar com a variação de entropia então como nós temos o ΔS correlacionado com o volume então isso pode ser colocado também não somente no diagrama PV que a gente está habituado mas também no diagrama do tipo TS que é temperatura no eixo e entropia no outro eixo e aí eu juntei aqui as duas as três coisas então diagrama TS então esse aqui que vocês já viram diagrama TS que relaciona temperatura com entropia e aí eu juntei essa informação com o ciclo de Carnot que também nós vimos na aula passada e também juntar essa informação com o motorzinho com o motor que opere como uma máquina de Carnot certo? então a ideia era juntar essas duas coisas mesmo mais alguma coisa gente? muito bem mas vocês já sabem se estiverem alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram me interromper queiram me perguntar fique à vontade ao longo da aula vocês podem falar comigo a qualquer momento então um exemplo que eu achei interessante para mostrar para vocês que nem sempre essas máquinas operam de forma ideal é justamente um motor chamado Sirling então o motor Sirling ele é um motor movido a vapor e ele tem dois tipos de processos ele tem um processo na verdade são três processos é um processo isotérmico perdão aqui é adiabático então é um processo adiabático aqui é um processo isovolumétrico aqui sim é isotérmico e aqui isovolumétrico novamente então o que a gente consegue perceber no círculo de Sirling que nós temos um processo que o calor é constante em seguida um processo de volume constante em seguida um processo isotérmico e mais uma vez um processo isovolumétrico então quer dizer que entre dois e três e quatro e um nós temos aí processos que o volume não varia então vejam só essa é uma operação de uma máquina de Sirling e vejam bem observem bem se realmente nós temos situação em que o volume ou que a variação de volume seja nula a qualquer momento então vocês podem perceber isso daqui esse diagrama PV da máquina de Sirling não corresponde à realidade porque nós temos aqui uma máquina que o volume não se a variação de volume não se mantém constante então como é que seria na verdade um diagrama PV para uma máquina de Sirling seria justamente essa daí que vocês estão vendo então aqui nós temos o processo adiabático e aqui o processo isotérmico veja que nas regiões onde nós teríamos supostamente os processos isovolumétricos eles não são o volume constante portanto o ΔV aqui nunca será zero então o que isso quer dizer para a gente que nós temos perdas causadas pela operação do motor e como a gente pode perceber nós temos aqui uma diminuição de área e quando a gente compara as áreas de um processo Steven como esse para um processo real nós temos justamente essa então nós temos aqui em curvas retas o processo ideal e essa área amarela é justamente o processo real portanto o trabalho de fato que ocorre numa máquina termodinâmica é justamente dentro do processo real então o que causa esse tipo de comportamento justamente pelas limitações mecânicas do motor então quais são essas limitações mecânicas seria justamente o momento de inércia de abertura e fechamento de válvula a própria movimentação do pistão a resistência do ar dentro do pistão a quantidade de umidade que o ar o ar que vai se misturar com o combustível vai receber a própria qualidade do combustível apesar de ser um fator importante não é exatamente um único nós temos também os problemas relativos à própria manutenção do carro manutenção do motor como os comandos de válvula se há problemas de corrosão do motor se há problemas de infiltração problemas de refrigeramento temos outras coisas que às vezes o pessoal não se dá conta como uma peça de uns 150 reais que é justamente a válvula na válvula é a vela de ignição que ela solta uma faísca que vai fazer justamente a combustão da mistura com o ar com o combustível então essas e muitas outras coisas devem ser levadas em consideração porque são processos que ocorrem dentro da realidade portanto o trabalho que nós temos o trabalho em sentido termodinâmico que nós temos de uma máquina térmica qualquer sempre será menor do que 100% e menor que 100% não é 60 70 não é 20 30% nós vimos que muitos processos que não dependem exatamente da termodinâmica como nós vimos na aula passada como os processos de hidrelétricas que utilizam a conversão da energia potencial em eletricidade ali está em torno de 90% porque na verdade nós estamos apenas medindo duas coisas a altura da coluna de água e a densidade da água propriamente dita mas como nós estamos tratando de reações químicas a coisa sempre será mais complicada porque o motor como nós já vimos o motor possui um rendimento bem menor do que a máquina de Carnot então observando esse gráfico o que a gente pode concluir que os ciclos termodinâmicos que nós estamos estudando sempre são ideais porque também nós estamos utilizando um gás ideal como modelo de gás dentro desses sistemas então quer dizer que o modelo do gás pode influenciar no tipo de trabalho com certeza se nós considerarmos o modelo de Van der Waals por exemplo temos que considerar tanto os valores de A e B para que os valores do trabalho final sejam também compensados ou para mais ou para menos normalmente é para menos porque a pressão do 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 gás de Van der Waals é às vezes dependendo da situação ele pode ser menor do que a pressão de um gás ideal então como vocês podem perceber o trabalho PV no trabalho com pressão e expansão de um gás é menor do que o ciclo ideal de qualquer máquina térmica como vocês podem perceber a máquina de Carnot é uma máquina ideal porque também considera que existam idealidades dentro da máquina térmica em si então nós não temos problemas de lubrificação não temos problemas de corrosão não temos problemas de resistência do ar problemas de inércia de abertura e fechamento de válvulas e assim por diante então outras grandezas físicas não consideradas já falei algumas delas a mecânica de movimentação do pistão ou a condensação do vapor de ar que também pode apagar pode ter um problema de simplesmente apagar a chama dentro da câmara de combustão a resistência do ar porque já que você está movimentando o pistão existe ar ali dentro então você precisa considerar a resistência ao movimento do pistão e a resistência do ar para que não haja perdas consideráveis de trabalho porque isso pode acontecer existem também outras grandezas relativas a própria eficiência do motor que já são outras coisas que fogem do nosso escopo como a própria aerodinâmica do carro as linhas que o ar faz as linhas de fluido da movimentação fluídica do ar sobre o carro ou seja como que o carro em uma dada velocidade vai se comportar frente ao ar então essas e muitas outras coisas a infinidade de grandezas que nós temos dentro de um carro devem ser levadas em consideração tanto que um dos fatores que considera justamente uma boa eficiência do carro é justamente o seu consumo o consumo sempre nós temos o consumo do dado ideal que está lá no manual do carro e o consumo real então o consumo ideal está lá vamos supor de um carro a 15 quilômetros por litro por exemplo mas na realidade nós temos uma queda brusca vai para 8 quilômetros por litro isso também está associado ao tipo de combustível aqui no Brasil nós utilizamos o tal do combustível flex em que tem uma quantidade muito grande de etanol misturado a gasolina temos também o próprio etanol anidro como combustível também e essas quantidades também variam então tudo isso e mais alguma coisa estão relacionados com a eficiência de fato de uma máquina térmica obviamente com a máquina térmica aqui é um conceito muito mais ampliado então nós temos as eficiências como nós já vimos de geradores de energia de reações nucleares e tudo mais estão envolvidos nesse assunto então cada tipo de geração de energia tem uma eficiência dada e cada eficiência dada tem os seus prós e contras então cabe ao engenheiro saber exatamente como contornar essas como contornar essas limitações dadas as situações reais e como vocês puderam perceber claramente a natureza ela não se move em linhas retas então o que nós podemos perceber mais uma vez é que linhas retas são ideais e as curvas são as reais e assim a gente consegue verificar que não tem um ângulo reto não existe ângulo reto na natureza então sempre existe uma curvatura e essa curvatura tem um modo de ser tem uma explicação para isso e normalmente essa explicação sempre dizer desvios da idealidade então é importante que vocês tenham isso em mente ainda mais que boa parte da turma da engenharia química eu acho que vale a pena trazer essa discussão sobre processos que são ideais e processos que são reais certo e também nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a eficiência na prática e na comparação de alguns tipos de motores a combustão certo e aí meus jovens até aqui está dando para acompanhar tudo bem vocês estão entendendo bem o que está sendo mostrado ótimo então qualquer coisa que vocês precisarem me perguntar fiquem à vontade muito bem então como é que a gente pode então esquematizar uma uma máquina térmica como um todo a gente pode esquematizar dessa maneira aí né então nós temos duas posições em que uma delas mostra a fonte de calor ou seja a fonte quente né e aqui o reservatório nós temos o trânsito de calor entre as regiões parte desse calor é convertido em trabalho e o restante do calor não utilizado é despejado para o reservatório então essa é esse é o esquema geral de uma máquina térmica mas aí vocês podem perguntar e se a gente inverter a máquina de carnô quer dizer se como lá no Ceará de verde tirar trabalho da fonte quente se eu tirar trabalho da fonte fria o que pode acontecer? então como nós estamos como nós estamos removendo nós queremos remover o trabalho da fonte fria que é justamente a inversão da máquina de carnô se nós temos a máquina térmica nesse sentido no outro sentido nós temos a máquina de refrigeração portanto vejam esse esquema nós temos a fonte que é a região A região de maior temperatura e o sumidouro que é a região B o reservatório em que teoricamente numa máquina térmica o calor não aproveitado pelo trabalho seria despejado aí então nós temos uma região de isolamento entre A e B e em vez de adicionar calor via um processo de compressão e expansão como na máquina de carnô e o calor não aproveitado ser jogado em B existe um compressor que forçadamente ele realiza um trabalho de remoção de calor do sumidouro ou seja nós temos aqui um compressor de A em que temos aqui um gás que tem um alto coeficiente de Joule e Ponson lembra lá de coeficiente de Joule e Ponson e aí o que acontece quando nós temos uma alta compressão nós temos uma alta variação de temperatura então o que acontece nós temos aqui uma retirada forçada de trabalho e o calor ele é despejado para fora justamente para a fonte onde nós temos região quente ou seja região onde o calor é dissipado então nós temos aqui em B nós temos justamente região que vai ser resfriada e do lado de fora vai ser justamente região que vai ser aquecida onde naturalmente a temperatura é maior e aí como se trata de inversão da máquina térmica de Carnot também nós temos estamos invertendo a segunda lei da termodinâmica então se a gente prestar atenção nesse sistema o que a gente pode concluir se não é possível converter 100% do calor da fonte em trabalho então a recíproca é verdadeira não é possível extrair calor da fonte fria naturalmente falando uma vez que existe uma direção natural do calor ou seja o calor sempre vai existir num gradiente de temperatura e dentro desse gradiente de temperatura nós calculamos a entropia portanto a entropia diz para a gente para onde o calor vai ser direcionado dentro de um gradiente de temperatura como a inversão da máquina térmica ela é uma inversão natural o direcionamento de calor entre um gradiente de temperatura nós temos o que? um gasto gigante de energia portanto quando nós tratamos de refrigeração nós estamos tratando de gastos inacreditável inacreditavelmente grandes né por que que são grandes? porque principalmente aqui no Brasil nós estamos aí dentro dos 10 ou 15 países com a maior tarifa de energia do mundo porque nós apenas nos focamos numa energia única que é energia hidrelétrica o Brasil com a maior capacidade de biomassa do mundo o Brasil com a maior incidência de raciocínios do mundo preferiu se segurar na hidrelétrica né e aí nós estamos sofrendo com isso principalmente no período que nós estamos dentro da pandemia de covid porque em estando dentro de casa nós sempre vamos consumir muito mais energia porque toda a nossa vida agora ficou digital então era provável que isso acontecesse mas sendo mais tarde teremos aí um problema na distribuição de energia também na geração de energia porque a demanda sumiu a demanda aumentou maior do que a capacidade elétrica do nosso país mas espero que não tenhamos aí problema mais cedo no futuro e isso infelizmente acabou coincidindo com uma péssima distribuição de chuvas justamente nas regiões em que as hidrelétricas funcionam mas vamos torcer sempre para o melhor então qualquer coisa que possua uma relação com a energia Oi hum Sim. é, pois é então você vê, por exemplo acho que é na Finlândia acho que 97% da energia ou mais ou um pouco mais ou pouco menos que isso é completamente solar, ou é na Finlândia ou na Dinamarca, é um daqueles países ali do norte da Europa e olha que nós estamos falando de norte da Europa a região onde você tem um frio dá moleste, se a gente está reclamando do frio aqui no Alegre imagina por lá que dá menos 20 menos 30, menos 40, brincando então na região em que a insulação é baixa e você consegue ainda assim gerar energia com uma quantidade realmente incrível, que é mais de 90% então por que não nós aqui por que nós aqui no nosso Brasil roer BR, por que que nós roer aqui não pode ter esses breguetes, né e uma coisa que talvez seja mais incrível ainda é como que nós estamos localizados em relação à incidência solar então vocês podem perceber então lembrando nas áreas de geografia então o nosso planeta ele tem um eixo deslocado e aqui é o Equador então os raios solares que vêm sobre nós é justamente raios que formam 180 graus então quer dizer nós podemos ter uma relação de eficiência muito melhor do que a gente imaginava simplesmente por que nós estamos em situação em que os raios solares são paralelos ao Equador então imagina se opa se nós estamos falando de um país do norte da Europa olha só a posição que ele fica né então vamos colocar aqui mais pra cima né então formam aqui um ângulo sei lá isso aqui é um ângulo menor que 90 graus não sei que seja 60 graus né então qual seria a intensidade que vinha do Sol né é justamente a intensidade inicial vezes o cosseno de 60 então o cosseno de 60 digamos que seja a raiz de 2 sobre 2 então seria o que a raiz de 2 é 1,407 ou seja é 70% né da incidência nos países nórdicos ou até menos que isso né então é 0,7 a incidência total do Sol né e aqui nós nós temos justamente um valor 100% disponível né ora se com ele com 70% nesse cálculo super grosseiro aí eles conseguem ter energia solar mais de nós né mas enfim então vocês podem perceber é a discussão sobre a geração de energia fora o problema né da discussão de sempre nós temos se renovado ou não se polui ou não né além disso né nós temos que prestar atenção sempre nesse tipo de coisa né claro né todas as crises geram também grandes oportunidades né e quem conseguir entender isso e mais algumas outras coisas com certeza vai favorecer muita gente no futuro né então quando nós temos voltando para os refrigeradores quando nós temos uma situação inversa em que nós estamos extraindo trabalho da fonte fria nós temos justamente uma região uma situação melhor dizendo uma situação de refrigeração né então nós estamos retirando calor da fonte fria e quando fazemos isso nós temos aí um sentido de trabalho invertido também então é hoje em dia nós temos um compressor de ar minúsculo né que é exatamente isso que vocês estão vendo né então você tem aqui umas serpentinas de cobre que eles vão justamente para dentro da geladeira e o motor acoplado ao compressor então toda a mágica da refrigeração de fato acontece aqui então você tem os gases que fazem essa essa troca de calor invertida e normalmente são gases à base de freon né o freon ele é um gás eu não lembro agora de turquímico mas eu sei que é um hidrocarboneto com cloro ou com flúor não lembro agora com a composição mas deu um bafafá danado ali nos anos 70 e 80 porque estava correlacionando o uso desses gases com o problema do consumo da camada de ozônio né e acabou-se que a legislação ambiental acabou se tornando cada vez mais rígida em termos da não utilização de freon então existem gases mais seguros hoje em dia que permitem uma troca de calor segura e quando há o descarte do compressor você não tem tantos problemas ambientais assim né e como eu falei para vocês o que oi aqui aqui isso aqui deve ser deve ser sabe o que deve ser algum isolamento do ar que vai para dentro da geladeira porque você pode ver você pode ver que isso aqui é como se fosse uma manta né é isso exatamente né uma coisa que eu não falei né foi bom você até me chamando a atenção vocês estão vendo que essas serpentinas aqui são metálicas o metal utilizado aqui são ou é cobre ou uma liga de cobre que permite uma alta taxa de troca de calor né então vocês vão ter na engenharia uma disciplina chamada fenômeno de transporte né inclusive eu falo quando eu dou fisicoquímica B né eu costumo falar disso porque é um assunto que não tem como não falar dentro da fisicoquímica é então os fenômenos de transporte né significa dizer transporte de alguma coisa né então se eu tiver um fluido você tem viscosidade se você tiver cargas elétricas você tem condutividade se você tem outros você também tem são quatro é calor viscosidade condutividade tem mais um ah sim e quando você tem concentração você tem a difusão né então a troca de calor obviamente é dentro da termodinâmica também dentro da dentro da troca de calor especificamente falando né então esses tubinhos né são tubos bem fininhos né você tem um septo né ou seja você tem um fiozinho bem pirototinho de pequeno né bem fininho imagina um pouco maior na espessura do caninho dentro desses desses tubinhos um pouco mais grosso do que o seu fio de cabelo né e isso tem uma explicação que é justamente o efeito de Jowley-Thomson que eu falei pra vocês né então lembrando que o coeficiente de Jowley-Thomson tem a ver com a variação de temperatura em função da pressão e aí nós temos aqui o seguinte gráfico que é temperatura versus pressão já adiantando nós estamos na verdade falando num diagrama de fases certo então o diagrama de fases mostra pra gente quais são as regiões em que nós temos gases líquidos e sólidos como nós estamos tratando das regiões em que nós estamos tratando das regiões em que pra nós nós precisamos ter líquidos ou gases para que tenhamos uma maior eficiência térmica obviamente que vamos precisar também saber do coeficiente de Jowley-Thomson portanto como vocês podem perceber nós temos aqui uma situação de eficiência teoricamente uma eficiência máxima quando nós temos em torno de 400 bar ou 400 atm de pressão há uma temperatura de aproximadamente 300 Kelvin então vamos fazer de conta que está retinho aqui vamos fazer aqui vamos imaginar que eu tenho a mão realmente muito firme então em torno de 280 290 Kelvin nós temos aí uma eficiência máxima do coeficiente de Jowley-Thomson quer dizer nós temos aqui uma situação em que nós temos altas temperaturas causadas por altas pressões e isso se reflete justamente nas temperaturas da fonte e do reservatório como é que a gente consegue calcular a eficiência né da o coeficiente de performance melhor dizendo né de um refrigerador é justamente quando nós analisamos tanto o fator de refrigeração quanto o fator de aquecimento como a máquina térmica ela é a eficiência da máquina térmica como nós já vimos na verdade a temperatura da fonte fria dividido pela na verdade é trabalho sobre calor né trabalho é então da fonte fria mais temperatura do reservatório então o que é que nós temos que a inversão da a eficiência da máquina de Carnot mudar justamente o que Tf mais Tf dividido por Tf então essa inversão da eficiência da máquina de Carnot ela é causada justamente por aquele processo que eu já falei para vocês como nós estamos invertendo o sentido natural da entropia nós também estamos aumentando a quantidade de energia necessária para que isso ocorra então a soma das eficiências de refrigeração de aquecimento nos dá o quão eficiente ou não é aquele refrigerador e claro nós temos aí uma uma relação energética né como nós temos aqui umas relações grandes via coeficiente de Jolie-Thomson então se nós conseguimos ter o maior coeficiente de Jolie-Thomson possível a gente consegue extrair mais calor da fonte fria e assim a gente consegue refrigerar mais o ambiente então isso é justamente o princípio do refrigerador então que são os ultra freezers né que são justamente aqueles freezers que são utilizados para se guardar algumas vacinas para covid-19 não somente covid mas também para outros tipos de medicamentos e tudo mais né é justamente se eu consigo uma vez fazer isso eu consigo fazer isso várias vezes então o número de ciclos também de refrigeração e aquecimento não ser de compressão e expansão do gás refrigerante dentro do refrigerador é que me garante um abaixo de temperatura então o que é um ultra freezer a menos 70 graus nada mais é do que um refrigerador ultra eficiente mas também gasta a energia da Amuleste então quando você faz uma cotação de um refrigerador um ultra freezer melhor dizendo você não vai não é como você ir na ponto frio acessar o cabum ou entrar no mercado livre e pedir um é preciso ter inclusive um esquema elétrico porque como isso consome muita energia é preciso que você tenha ali os disjuntores de força para aguentar a quantidade de carga elétrica que vai atravessar aquela região portanto não é brincadeira falar de freezers ultra freezers porque eles gastam energia brava então por isso que quando se trata de energia elétrica essas coisas são tão caras porque além do custo ser alto nós não temos muitas matrizes que possam cobrir as eventuais faltas na nossa rede elétrica e acabamos aí pagando o pato bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos por favor fiquem à vontade podemos continuar então muito bem então vamos lá como vocês já perceberam nós temos aqui um problema bem sério que são que é dentro de uma máquina térmica justamente a sua eficiência na verdade eu diria da falta de eficiência de uma máquina térmica porque há tempos que os engenheiros mecânicos pensam como aumentar a eficiência de uma máquina térmica e em 1916 nós estamos falando de mais de 100 anos atrás em 1916 já se observava quais eram as perdas de um motor em um veículo automotor então nós estamos falando aqui de um problema real e aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um veículo da época que é o Cadillac tipo 53 então está aí a cara do bichinho parece um sei lá um submarino de roda então esse era a máquina que essa era a máquina que era utilizada à época Alice fique aí bote aí esse microfone no sensuoso por favor obrigado tudo bem então como eu ia dizendo então o nosso submarino de quatro rodas é um Cadillac tipo 53 então veja que não é um carro comparado ao que nós temos hoje não é um carro tão complexo assim na sua operação mas o que chamou a atenção desse negócio aqui é este gráfico nesse artigo que os caras publicaram em relação aos motores que se tinha naquela época então olha só olha só esse gráfico que me deixou de cabelo em pé então nós temos aqui no lado esquerdo nós temos aqui a quantidade 100% oferecida né então a potência do motor 100% disponível e qual é a distribuição da potência do motor em função da sua operação então nós temos aqui 34% são perdidos por pela exaustão e radiação quer dizer na emissão dos gases nós temos também perda de calor né nós temos 41% perdido pela refrigeração do motor pela refrigeração do motor como vocês devem saber todo motor ele é acoplado deixa eu só colocar o número para vocês observar depois né então você já deve ter visto todo motor ele é acoplado a um a um radiador esse radiador ele faz a troca térmica do calor do motor com a quantidade de calor no ar então nós temos aí 75% já de cara perdidos de calor útil e nós temos aqui 5% de calor perdido pela fricção do motor então as perdas causadas pela pela falta de lubrificação do motor apesar de estar lubrificada ainda assim as perdas é em torno de 5% e o que sobra é justamente o que? 20% de trabalho útil então o que que isso significa dizer isso na prática é uma pergunta da Alice nas unidades nucleares a reação de energia é pelo calor aliás é pelo calor essa perda de calor é menor? aí eu não sei dizer viu Józes não sei dizer eu vou ficar derrindo S eu vou procurar e depois você pode me cobrar depois tá? não tá aí outra coisa que eu não tinha para pensar né bom não sei se vocês sabem mas normalmente quando você tem um uso nuclear você tem a reação da fusão nuclear que libera energia brutal na reação e essa energia ela é transferida para um sistema que tem uma água que tem água comum né essa água ela é superaquecida e gira um um dínamo gigante né para pensar de fato essa perda de calor é menor porque se você precisa do calor para girar o pistão né dentro do dínamo então realmente você tem uma alta eficiência né já que o calor emitido vai ser totalmente convertido para evaporação da água então eu acho que você tem razão mas eu vou dar uma olhadinha aí nas internets aí eu falo para vocês depois tá? acho que isso aí realmente me cativou agora né por isso que é bom né vocês perguntarem sempre né se vocês estiverem entendendo ou tiver alguma coisa assim porque como ir lá no Ceará amelhora a nossa aula tá? então fica à vontade também para se vocês quiserem colaborar aí vai ser de ótimo grado então eu comei dizendo o que a gente poderia na prática pensar né se apenas 100 gramas de 100 gramas de combustível permitem 20 gramas úteis para fazer o trabalho de combustão interna de um carro então nós temos aí um problema muito sério né porque 80% né do trabalho né ou seja da energia química que está localizada nas ligações do combustível é perdido por coisas que não estão relacionadas diretamente com a combustão e aí uma pergunta que vocês podem se fazer mudamos alguma coisa depois de 100 anos infelizmente a resposta é não então isso aqui é uma é uma notícia que eu peguei de uma empresa de catalisadores de combustíveis nos Estados Unidos isso é uma notícia de 2018 e em 2018 nós tínhamos já a seguinte coisa pela Toyota que não é uma empresa qualquer mostrou que a maioria dos motores de combustão interna são incrivelmente ineficientes para transformar o combustível queimado em energia utilizável a energia com que eles fazem isso é medida em termos de eficiência térmica como nós já mostramos nas aulas passadas e aqui mostramos também e a maioria dos motores de combustão a gasolina tem eficiência adivinha de 20% precisamente o mesmo valor de 100 anos atrás e aí quais seriam as alternativas combustíveis frente a este negócio seria justamente a adoção de ou de combustíveis mais limpos ou utilização de carros híbridos então os carros híbridos nada mais são carros em que em determinados setores de operação do carro você tem a utilização de uma bateria uma bateria ou uma célula combustível em que essa célula combustível ou bateria faz as partes mais ineficientes do carro então por exemplo você tem um carro você vai sair da inércia você vai engatar a primeira marcha aquilo lá quando você sai da inércia você precisa primeiramente acelerar o carro portanto a aceleração do carro imprime um maior consumo de combustível e assim você para entrar na chamada velocidade cruzeiro velocidade constante quando você tem a aceleração nula você tem um consumo constante normalmente esse consumo constante ele é menor então nós temos também perdas relacionadas à frenagem então quando você freia o motor também são regiões em que você tem perda de perda de eficiência de combustível portanto o motor elétrico nos carros híbridos permitirá que haja a conversão dessas etapas ineficientes em energia elétrica e aí qual é o tipo de assim então isso aqui é o diagrama de um motor híbrido então nós temos aqui o motor a combustível e aí nós temos ligado ao gerador uma bateria que por sua vez está ligado a um motor elétrico então todas as vezes em que você tiver perda de energia causada por aquelas por aquelas coisas que eu já mostrei para vocês anteriormente existe justamente o gerador que vai converter o calor que seria perdido para a bateria e essa bateria é alimentada justamente por essas partes ineficientes do motor a combustível e depois é colocada no motor elétrico do motor do carro mais uma da vez não sei se é mesmo mais um carro com a lente elétrica aproveitado o giro das rodas para abastecer alguma bateria exatamente jovens é exatamente isso isso aí tem um nome chama-se triboeletricidade então o que significa dizer isso que por processo de fricção fricção nossa fricção você gera eletricidade então não é meme não isso é verdade isso acontece inclusive no carro de arquitetura híbrida então todas as perdas que existirem via máquina térmica elas são convertidas em eletricidade então nós temos aqui os processos da máquina em diagrama PV em que nós temos a entrada e a saída de calor então nós temos um processo aqui é o processo adiabático e em vez do processo isovolumétrico nós temos aqui um processo isobárico bem aqui isobárico isobárico em seguida nós temos o processo isotérmico e aqui nós temos o processo isovolumétrico que é onde o motor elétrico atua então nós estamos tratando de uma bateria uma bateria não se expande nem se comprime então vai ser justamente a região onde a bateria elétrica vai atuar onde nós temos justamente a baixa eficiência é onde o motor elétrico vai dar o ar da graça literalmente então tem aí esse artigo foi justamente desse esse graça que eu tirei desse artigo que está disponível está aí no na referência é um artigo que ele é de acesso livre então você pode baixar baixar no seu computador sem problema nenhum tá então então aqui algumas coisas que vocês podem perceber do fluxo energético dentro de um híbrido né então traduzindo para vocês né então aqui aqui é a ignição aqui é a aceleração aqui é a velocidade de cruzeiro aqui nós temos a desaceleração e aqui o motor elétrico propriamente né aqui é o motor elétrico então vocês podem ver que nós temos os fluxos de energia aqui então nós temos tanto a bateria quanto o combustível jogando a energia dentro desse processo e tem parte dessas energias que são retornadas para o motor mas só que esse motor é o motor elétrico então essas energias são convertidas pelo o nome do Braga pelo gerador esse gerador converte a energia que seria perdida justamente a energia elétrica então o brilho dos carros híbridos é justamente esse boa parte não dá para você converter tudo né mas boa parte da energia que seria perdida em alguns processos como por exemplo durante a velocidade cruzeiro ocorre pela desaceleração ou primeiro pela aceleração você consegue converter isso em a necessidade e você recarrega a bateria né então isso aumenta a vida útil do motor para números absurdos então você sai né vamos pegar de novo os 8 km por litro né que é um carro que você da médio comum consome né então você passa de 8 km por litro você vai para 25 km por litro nas mesmas condições né qual carro né qual carro que você conhece hoje 100% a gasolina que faz 25 km por litro claro que consumo de combustível não é exatamente a melhor maneira de você avaliar a eficiência de um carro mas é apenas indicador que mostra para a gente aí que num carro híbrido nós temos aí um valor um pouquinho a mais pelo menos 3 vezes de consumo que é otimizado então mais uma coisa que é muito difícil obter no Brasil que é justamente o carro elétrico por vários problemas por se tratar de um produto importado não temos peças no Brasil e todo o problema que a gente já conhece né e falando sobre o carro elétrico né então nós temos a seguinte situação em vez de um motor elétrico estar acoplado ao motor de combustão interna como é o caso do híbrido nós temos o que? que o torque do carro é 100% gerado por baterias elétricas né então quando nós tratamos a termodinâmica de motores elétricos nós não estamos tratando de processo de compressão e expansão porque não se trata de um processo de combustão mas simplesmente a conversão da energia elétrica em aliás com a conversão da reação química em energia elétrica portanto a análise do motor deve ser diferente né então como foi pra vocês são reações químicas que permitem a geração de trabalho mecânico não mecânica né então é trabalho mecânico então qual o motor elétrico mais simples que nós podemos conhecer que podemos conceber é justamente esse daí que vocês estão vendo né que é o motor que é chamado de homopolar né que só tem um polo então como funciona o motor homopolar funciona da seguinte maneira como todo ímã na verdade todo eletroímã possui um norte um sul quando nós fazemos isso nós estamos aí aplicando uma força né só que essa força ela vai ser proporcional a força eletromagnética nas suas partes elétrica e magnética eu não sei se vocês tiveram eletromagnetismo né mas vocês tem que a força total né que nós temos numa onda eletromagnética é nada mais do que a força elétrica mas a força magnética né então a força elétrica é dada pelo campo elétrico dada pela se eu me lembro pela lei de Gauss então a lei de Gauss define o campo elétrico dado em um espaço e a força magnética é dada pela lei de ampere então a lei de ampere ela exige somente nos condutores e quando você tem uma partícula positiva ou negativamente carregada normalmente negativamente carregada você tem a formação de um campo magnético e é exatamente isso que acontece quando você tem um motor homopolar então você induz o magnetismo num ímã permanente como é o caso aí então você tem um ímã que fica ligado um ímã que fica ligado na pilha então você começa a formar um eletroímã então você forma campos magnéticos dessa maneira então você tem os campos sendo gerados eu não lembro agora qual o sentido nos campos magnéticos mas depois aí vocês me dão um toque se vocês lembrarem e aí permite que você tenha justamente a formação de trabalho elétrico a partir do do giro do motor então vocês estão vendo aí o pedacinho o fiozinho de cobra ligado no sistema pilha pilha ímã e aí você tem justamente a geração de torque ou seja você tem um giro do fiozinho de cobre que mostra pra gente que é possível gerar trabalho a partir de uma reação a partir desse sistema então nós temos aqui a parte elétrica da força de um motor homopolar e a parte magnética portanto o que vai influenciar na força na quantidade de força que se pode gerar dentro de uma de um motor homopolar é justamente o campo o campo elétrico que é esse barra aqui em cima e também no campo magnético quando nós temos a intensidade do campo dado por H então nós temos o exemplo do motor homopolar nós temos também as reações com células a combustíveis então o que seria uma célula combustível em vez de utilizar compostos como hidrocarbonetos como metano e tudo mais você pode utilizar hidrogênio então você também pode utilizar células a combustível com álcool de baixa massa molecular no meu caso de células com metanol mas temos aí o problema da formação de CO2 então uma solução que se tem é justamente utilizar gás hidrogênio através de uma membrana você coloca o gás hidrogênio em um ponto você tem o cátodo de outro que tem a injeção de oxigênio e dentro das regiões anódicas e catódicas ou seja reações de oxidação nas reações de oxidação e nas reações de redução nós temos justamente a geração de energia elétrica a partir de uma reação química e essa reação química transfere eletricidade para o motor que por sua vez vai estar ligado a algum outro equipamento e o equipamento por si também vai gerar energia e transmitir essa parte dessa energia elétrica para que haja reação de redução do oxigênio formando água e na oxidação do hidrogênio formando íons H+. e aí a beleza da coisa é que o produto formado de combustão é água então qual é a reação afinal de contas é H2 mais meio de O2 formando água então olha só que beleza você utilizar hidrogênio em celas combustíveis em que é 100% seguro não há problema de poluição e tudo mais qual o problema maior que nós temos aqui é justamente esse caboclo chamado hidrogênio hidrogênio é um gás com altíssima fugacidade é o menor dos gases que nós temos até o momento porque é justamente o elemento se a gente pensar em termos de tabela periódica o hidrogênio ele tem número atômico 1 então ele é o que? 1S1 então ele é um átomo bem miudinho então imagina que miudeza é o gás hidrogênio além disso nós temos um problema certo de explosão então qualquer problema de corrosão que houver dentro de um recipiente que contém hidrogênio sai de perto porque o negócio não é brincadeira apesar da quantidade térmica da reação química ser extremamente espontânea da tragédia supernegativa e tudo mais nós temos justamente uma energia de ativação necessária nessa reação então vocês vão ver isso lá na cinética na fisoquímica B que apesar da reação química ser espontânea nós vamos ver isso ao longo das aulas você tem aí um fator cinético que impede que a reação química ocorra vocês sabem bem que hidrogênio e oxigênio quando misturados entre si eles não reagem imediatamente mas se você colocar uma faisquinha que seja dentro desse sistema você tem justamente a formação de água então pelo contato de hidrogênio e oxigênio com uma com uma faisquinha elétrica você tem a formação de água então essa seria também uma possibilidade de utilizar combustíveis alternativos mas em se tratando de um carro elétrico nós temos justamente as baterias de íon lítio então a bateria de íon lítio ela é justamente a bateria que nós utilizamos em quase todos os equipamentos eletrônicos que utilizamos e qual o princípio desse negócio como qualquer outra reação eletroquímica essa reação eletroquímica pode gerar um trabalho elétrico que a gente pode calcular via variação de ΔG ou da variação energia de línguos padrão ou então pelo potencial eletroquímico da reação então quem desenvolveu as baterias de íon lítio na verdade já eram conhecidas desde os anos 70 mas foi esse jovem senhor aí chamado John John Gudinoff que é um homem com trocadalho do carilho que é esse Gudinoff que significa literalmente bom demais você já pegou então perdoe meu trocadalho do carilho mas não me aguentei então esse jovem ele se não me engano ele é físico com especialização em química dos materiais e ele percebeu o potencial do material que faz parte da bateria de íon lítio e ele desenvolveu e ele desenvolveu a bateria de íon lítio que nós conhecemos hoje e por conta disso ele ganhou o prêmio Nobel de química em 2019 ele e mais um outro pesquisador japonês então em termos em termos de reações químicas envolvidas o que é que nós temos se eu chamasse de fio da pedra mais engraçada pois é então o que é que nós temos aqui nós temos algumas reações químicas envolvidas então o que o Gudinoff percebeu nós temos o seguinte nós temos um óxido chamado óxido de carbono de óxido de carbono óxido de cobalto 2 que na presença do lítio uma reação de redução nós temos a formação do óxido de cobalto e lítio isso tem uma estrutura química chamada de espinélio então que cargas d'água é um espinélio ela mais é do que um óxido que possui uma estrutura em que você tem pelo menos dois metais então os óxidos espinélios ele tem uma estrutura química muito interessante e o e o catodo ou seja a reação de que você tem a redução do óxido de cobalto permite a inserção do íon lítio dentro da sua estrutura química e aí o que você percebe é que esse lítio tem que vir de algum lugar normalmente ele vai estar ligado a uma rede de grafite com lítio e é o que vai acontecer quando você tem oxidação ou seja perda de elétrons você tem no anodo a liberação do lítio e em seguida você tem pela reação de redução do óxido de cobalto você tem a formação do espinélio no anodo então o que acontece dentro desse intervalo é justamente a reação que forma a energia dessa reação só que isso não acontece uma vez acontece n vezes então você tem uma reação de oxidação e redução acontecendo n vezes e aí você tem uma reação global em que você tem o grafite impregnado com lítio na presença de óxido de cobalto forma grafite mais espinélio de lítio e cobalto então essa reação global é uma reação em que no sentido você tem a formação você tem a energia elétrica gerada no sentido contrário você tem o restabelecimento da reação e é interessante observar que a capacidade elétrica de uma bateria de íon lítico que nós temos hoje é em torno de 372 miliamperes hora por grama ou seja para cada um grama de composto de íon lítico você consegue gerar 372 miliamperes hora ou 134 de ouro por volt mas vocês podem perceber também que essa quantidade é dada apenas por um grama mas imagina se nós tivéssemos aí um carro com 50 células pesa bem mais que um grama então multiplica esse valor de 134 por volt vezes a massa de bateria ser colocada dentro de um carro então você vai ter justamente a quantidade de energia que é disponível para que um carro elétrico ocorra então vocês podem perceber é uma coisa extremamente fascinante essa relação entre a estrutura química da substância com as suas propriedades elétricas é muito é realmente muito fascinante essa essa reação né e obviamente né aqui no nosso Brasil varonil tivemos pessoas grandes empreendedores que infelizmente pela razão por as circunstâncias da época acabaram não sendo valorizadas como gostaria então todo mundo já deve ter ouvido falar do Gorgel alguma vez da vida e nos anos 70 mais precisamente em 1975 o engenheiro mecânico João Conrado Amaral Gorgel ele ele fundou em 69 a fábrica de Gorgel motores né e também em 75 no auge da crise do petróleo mundial né que foi ali nos anos 70 ele propôs justamente a utilização de motores elétricos para tracionamento de veículos na substituição tanto do tanto do de veículos motores quanto utilitais como é o caso desse daqui né então curiosamente ele chamou o veículo de Itaipu né em homenagem a justamente a nossa hidrelétrica que nós temos aqui no Brasil que tem esse nome né e não sei se vocês sabem também o gel ele era contra o uso de etanol para utilização como combustível porque ele não concordava a utilização das chamadas terras nobres né ou seja utilização de terras de plantio para se cultivar cana de açúcar e daí extrair etanol né então ele era radicalmente contra isso mas ele acabou tendo que se dobrar porque no Brasil a demanda era alta né então é a história da da Gujal Motores infelizmente é muito triste o Gujal faleceu em 2009 de problemas seríssimos de Alzheimer né inclusive mas não tem como deixar de falar dele em nosso país porque ele teve uma uma garra muito grande e eu admiro esse cara pra caramba né então eu acho que a gente pode dizer que de certa maneira ele e outras pessoas tiveram razão em relação às nossas fontes energéticas né uma outra coisa também que eu achei muito curioso oi diga sim porque exatamente né porque é isso que eu ia falar né porque ele queria não só isso não por isso né mas é porque ele queria um carro que fosse robusto um carro que tivesse manutenção fácil que fosse durável né então o que ele pensou utilização de fibra de vidro em vez de utilizar aço que a gente depende brutalmente do aço que a gente é exportador de commodities né ou seja a gente exporta minérios o caramba a quatro né só que nós compramos o negócio manufaturado então imagina o custo que não é esse negócio né então ele pensou ah eu falei ah eu vou fazer esse negócio com fibra de vidro que é leve ó olha o que o caboclo pensava em 1969 né o negócio é leve eu vou colocar um motor não preciso colocar um motor grande posso colocar um motor pequenininho é vai ter pouco gasto combustível não vai ter problema de corrosão então pode ser usado no nordeste sem problema ora o maior não sei mais do que vocês não são não sei se vocês sabem né quem comprava muito gurgel era o exército brasileiro por quê? porque era um carro tremendamente robusto porque eles precisavam então caia na lama caia na terra ia pro semiárido ia pro litoral rapaz era um negócio assim surreal de bom né era inacreditável né assim é inacreditável né e é eu sei eu sei onde é sim não então não mas o lance é o seguinte a Volkswagen já estava instalada no Brasil desde os anos 50 né então o problema não foi isso né não e após escute só o que o que matou o gurgel foi isso aqui ó isenção de IPI para veículos 1.0 então isso foi que matou o gurgel porque o carro dele não se enquadrava com o carro 1.0 mas era um carro 0.8 ou dependendo da construção você tinha um motor um pouco mais eficiente então por conta disso aí que chegou 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 o Uno o Uno Botinha Ortopédica né que parece assim uma uma caixa de sapato ambulante né então né então veio veio o Uno veio o Chevette veio Lada lá da União Soviética veio é Fusca o Fusca foi relançado em 91 foi um fracasso né veio putz é tanto lá do carro 1.0 que chegou porque assim ainda dois carros praticamente o gurgel teve que se virar né aí surgiu o BR-800 que é o mais conhecido de todos né acho que é isso que a Alice viu aqui na cidade que é um azul assim não sei se aquilo é um azul mas é porque minha minha diferenciação de cor não é muito boa né então então o que era o BR-800 né era um motor Volkswagen né que era um motor de Fusca era o VW 1600 dividido por 2 né então ele pegou o motor dividido por 2 nossa o computador tá meio lento por 2 é o que juro veio justamente o BR-800 né rapaz e é incrível né a gurgel entrou em falência foi decretado em 2000 não foi foi falido em 90 na época do Topetudo lá o Itamar Franco fala em 93 eu acho né inclusive é inclusive foi um negócio muito triste né que inclusive tinha um projeto chamado Sena né C-E-N-A né que seria uma possibilidade de que seria uma possibilidade de de tentar reverter os prejústios da gurgel né mas aí simplesmente a empresa foi é liquidada no início dos anos 2000 né inclusive com passivo trabalhista gigante né mas não tem como não deixar de falar dessas coisas pra vocês porque isso também faz parte da nossa história é afinal de contas nós temos aí uma nós temos aí uma 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 vontade grande né nosso empreendedorismo apesar de tantas coisas que acontecem no nosso país né mas não tem como não não reconhecer que esse cara fez não foi pouca coisa né é bom jovens dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade hum 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 com certeza sim 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 é isso sim, mas é essa aí mesmo o que acontece é que você tem melhoramentos, você tem incrementos da estrutura do spinete então é isso ou então você pode utilizar outros tipos de sais que são menos tóxicos antigamente o pessoal utilizava níquel níquel e cadmio que são elementos bem tóxicos também mas com certeza a bateria de geolítio hoje em dia é uma coisa surpreendentemente boa e nós temos já o próximo é, falha em 94, exatamente obrigado Jobs então hoje em dia nós temos uma bateria, as baterias poliméricas de íon lítio em que em vez de termos de ter o eletrólito como nós vimos aqui em vez de ter um eletrólito para que essa reação ocorra o eletrólito ele é sólido então você tem um polímero condutor de eletricidade em que essas reações ocorrem de inserção do lítio dentro da estrutura da bateria sólida e com a sua saída também então esse entra e sai dentro dos ciclos é que gera a energia elétrica né então com certeza a bateria de geolítio aí é o melhor que nós temos aí ponto de lance de tecnologia de geração de energia certo? e aí jovens mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? são iolítio exatamente iolítio mas são mas elas são colocadas mas elas são eu não sei dizer os detalhes mas eu sei que existe um dentro da indústria automotiva você tem uma classe de iolítio que é próprio para que é um que é um conjunto de baterias próprio para veículos porque eles são existe um direcionamento de peso né então você tem uma colocação da do centro de massa do carro de modo que ele não não fica instável ao se movimentar você tem também aquelas coisas que eu falei anteriormente da aerodinâmica do carro então tudo isso e mais alguma coisa estão localizadas em uma classe específica de baterias em um lítio né então eu não sei dizer com detalhes mas eu sei que existe uma classe própria para eles tá? mais alguma coisa jovens se gostariam de perguntar? muito bem jovens então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes as propriedades da entropia vamos ver como a entropia se comporta em relação a pressão volume e temperatura nós vamos utilizar um cálculo diferencial interessante para que a gente possa determinar essas propriedades também nós vamos aplicar o cálculo da variação da entropia em gases ideais e também nós vamos falar sobre o equilíbrio químico segundo a entropia certo? então jovens era isso que eu tinha para falar para vocês bom vou aqui interromper a gravação então Tchau.